Temo, assusta-me e não é só um temor, é uma realidade que infelizmente hoje vemos, hoje acho que estamos na parte de baixo do vale. Porquê? Porque estamos a demorar muito tempo, mas isto é fácil dizer, é difícil de fazer, melhor, estamos a demorar muito tempo para encontrar essas maneiras de chegar às pessoas de forma remunerada, sem a fricção que elas hoje pretendem. Portanto, esta vitória desta revista em particular que eu voltei a assinar, realmente não move a montanha e precisaremos de muitos milhões de vitórias individuais de chegar a cada consumidor de forma que faça sentido e de modo a que ele esteja disponível para pagar algo que em termos de volume sustente os profissionais que trabalham nesta revista ou em qualquer outro desses meios e isso está a demorar porque de facto é um mundo novo e provavelmente vamos ter ainda mais fricção e mais drama, digamos assim, até que emerge o novo processo. Mas na música aconteceu exatamente isso.